O Edão aí galera, colocando a porta aí, porta da entrada da sala aí ó, filmando aí pra vocês aí ver aí ó, precisar de uns trampos aí só chamar o Edão aí ó, que ele faz aí, serviço. É isso aí galera, agora eu vou mexer a massa cola aqui ó, pra colar a pedra aqui ó, aqui no canto aqui ó, o Edão vai colar a pedra aqui pra nós aqui, depois a gente mostra aí pra vocês como vai ficar o resultado aí. Passa a passo, falou!